Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Al-Rilau e Al-Itirad, campeonato da Arábia Saudita. Al-Rilau, time do Jorge Jesus, do Neymar, que está machucado, venceu os últimos 10 jogos, líder absoluto, Al-Itirad, time do Romarinho e do Benzema, está em quinto colocado, chance praticamente nula de título. Al-Rilau vem muito bem jogando em casa, uma média de pontos de 2,82, um coeficiente de variação baixíssimo, então a gente vai de Lei Al-Itirad e também Over 1.5 FT, pelo fato de que o Al-Rilau tem Over 1.5 em mais de 9 dos últimos 10 jogos, ou seja, 100% dos últimos 10 jogos foram Over 1.5, tem uma média de gols aqui superior a 13, um coeficiente de variação abaixo de 0.6 e o Al-Itirad também vem de 9 dos últimos 10 jogos de Over 1.5. Então a gente acha que são entradas interessantes para o live, tá? Outro jogo que a gente vai analisar aqui, Freiburg e Bayern de Munique. Freiburg vem em nono colocado, Bayern de Munique em segundo, tentando dar um susto no Leverkusen, mas acho muito difícil, o Harry Kane realmente é muito azarado, está jogando muito, mas não deve vencer esse título da Bundesliga quebrando a hegemonia do Bayern de Munique. Vamos de Lei Casa, né? Lei azarão, ou seja, se o Bayern de Munique empatar ou vencer, você tem Green e Lei 2x2, que é uma das novidades que a gente tem aqui no nosso grupo, né? A gente tem o nosso painel interativo também, que você pode analisar todos os jogos das 13 ligas que a gente analisa. Você tem aqui essa nova tendência aqui, Lei 2x2. Você vê aqui que não é um placar muito repetido e você vê pela média de gols marcados e sofridos dos times. E também a outra novidade é que no Telegram a gente vai enviar, a partir de hoje, todos os jogos que a gente identifica tendência, tá? A gente ainda não vai mandar todos os dias, mas a gente quer mandar pelo menos nos finais de semana. A gente tem aqui todos os jogos com link para você acessar e aí você pode ver como que é o comportamento dos times, como que é o histórico, como que está a classificação, não somente das 13 ligas, né? A gente está mandando todas as ligas que a gente tem disponível na internet, tá? Realmente, quem não assina é louco. Se você quiser, o link está aqui na descrição, tá bom? Vamos lá, Hertha Berlin e Houston Kill, Bundesliga 2. A gente vai de back, de over 1.5 FT, dois times com uma grande tendência de over, com boa média de gols, um coeficiente de variação ainda não tão interessante, mas é bastante importante aqui, uma média de gols superior a 13, um coeficiente de variação abaixo de 0.7. Quanto menor o coeficiente de variação, mais confiável é essa média. Quanto maior o coeficiente de variação, menos confiável é essa média. Um exemplo, se o time marcou 10 gols nos últimos 5 jogos, teoricamente a média é 2. Só que se um jogo ele marcou 9 e nos outros 4 ele só marcou 1, quer dizer que a média está um pouco furada, né? A média não faz muito sentido, por isso que a gente usa o coeficiente de variação. Vamos para o outro jogo, Mônaco e PSG, PSG líder absoluto do Campeonato Francês, a gente sempre sabe como termina no final. PSG aqui, ele vem jogando um pouco de calça desmolhada, o Mônaco é o terceiro colocado, o PSG ele vem numa campanha muito boa, fora de casa, né? A média de pontos excelente, eu adoraria aqui em lei, mas você nunca sabe se o PSG vai jogar com vontade ou não, até pelo fato de que o Campeonato Francês não é nenhuma novidade vencer. Então eu vou de lei goleada, porque o Mônaco não tomou nem aplicou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos e o Mônaco é um time que não tem um saldo muito ruim, é o terceiro colocado, então não toma muitos gols, né? Você começa a ver aqui que o Mônaco não é um time bobo no Campeonato Francês, tá? E se você não sabe onde que faz BEC, onde que faz LEI, a gente faz na Betfair Exchange, que é a maior exchange do mundo, parceira aqui do canal. Se você quer entender como funciona, temos vídeos aqui mostrando, e obviamente quem é inscrito, quem é seguidor aqui do canal, tem 200 reais de bônus no primeiro depósito, tanto na Betfair Exchange como na Betfair Sports, que é uma casa de apostas tradicional. Na Exchange você compete contra outras pessoas, ou seja, vence quem tem mais informação, tá? Por isso que a gente manda os painéis aqui e faz toda essa análise de dados para você estar munido. Ah, o Ali e Alphaté, Arábia Saudita de novo, time do Firmino. Ah, o Ali terceiro colocado, vem numa campanha boa, média de pontos interessante, enquanto o Alphaté vem com uma média de pontos um pouco mais tímida, e o coeficiente de variação aqui relativamente alto. Então fica de olho nesse Lei, pode não ser tão fácil, mas o Ali vem numa sequência aqui muito melhor, seis vitórias nos últimos dez jogos, enquanto o Alphaté é só uma vitória nos últimos dez jogos, tá bom? Vamos para o outro jogo, Valência e Real Madrid, também líder absoluto, parece que deslocou, desnorteou o Girona, né? O Girona não está muito bem, e aí a gente vê aqui o Real Madrid se distanciando. Eu vou de Lei, Valência não tem muito o que fazer, adoraria entrar no over aqui, acho uma odd interessante para o pré-life, mas o Valência é um time que tende a ter poucos gols, né? Você vê a média de gols do Valência, que é dois, e over 2.5 FT é abaixo, abaixo de 60%. Então assim, não é um time que cede muitos gols, nem um time que marca muitos gols. Eu vou ficar de olho aqui no Lei goleada, mas por enquanto eu não coloquei, porque o Real Madrid tem um ataque muito bom, então para você tomar dois gols de rajada é um pouco difícil, tá bom? Vamos para o outro jogo, Inter Miami e Orlando City, time do Messi, do Soares, do Jordi Alba. Está no comecinho do campeonato, por isso a gente não tem muitas informações ainda da MLS, Inter Miami vem liderando, mas tem um jogo a mais. Eu vou de Lei Orlando City e também over 1.5, são dois times que ainda não tem um padrão muito de over, mas isso daqui entra muito mais do conhecimento das equipes. O Inter Miami foi quase lanterna no último MLS, agora com o time reforçado deve jogar partindo para cima, deve ser um time que vai ser mais agressivo e consequentemente vai sofrer mais contra-ataques, mais ataques. Então eu acho que o over pode ser bastante interessante. Vamos lembrar que é começo de temporada, não é para fazer loucura, tá bom? Vamos para o outro jogo, Sporting Braga e Estrela Amadora. Sporting Braga quarto colocado, brigando pela classificação da Champions League. Estrela Amadora vem aqui numa campanha pífia, média de pontos abaixo de 1, um coeficiente de variação alto, então isso daí é para ficar de olho. Tem uma oportunidade aqui de Lei 2x2, mas a gente não vai entrar, porque tem uma grande incidência aqui de ambas marcam no Sporting Braga e uma incidência relevante aqui de ambas marcam no Estrela Amadora. Então se você viu o nosso vídeo de Lei Correct Score, conhece um pouco do método de Lei 2x2, é difícil você entrar no Lei 2x2 quando tem ambas marcam, porque se o Sporting Braga abre o placar e o Estrela Amadora empata, você já começa já a ter um head superior a 10, 15%, que aí passa a não ser tão vantajoso para você segurar mais tempo, tá bom? Vamos para o outro jogo, Hatay Aspor e Fenerbahce. O Fenerbahce é vice-líder e jogando como visitante líder absoluto, média de pontos excelente aqui, coeficiente de variação excelente. O Fenerbahce vem aqui muito bem no Campeonato Turco, tentando brigar com o Galatasaray ponto a ponto. Eu vou de over, dois times com grande tendência de over. Vou de Lei Rata Aspor e também Lei 2x2. O Lei 2x2 aqui, você tem uma incidência de ambas marcas do Rata Aspor, só que você vê pelo histórico, o Rata Aspor tem muita dificuldade de marcar contra times lá do início da tabela. O Fenerbahce está no top 2 do Campeonato Turco, então acho difícil esse Lei 2x2 aqui não bater, mas a gente sabe, a gente não tenta acertar, a gente trabalha a favor dos dados. Bayer Leverkusen e Colônia, líder absoluto do Campeonato Alemão, Lei Colônia é uma campanha pífia, média de pontos inferior a 1 jogando dentro de casa, enquanto o Bayer Leverkusen vem com uma média de pontos acima de 2.6, e vou de Lei 2x2 também. O Bayer Leverkusen é um time que vem jogando bem no Campeonato Alemão e não vem mais encantando tanto. Acredito que pode ser um pouco de cansaço. No outro vídeo a gente pegou o Lei goleado do Bayer Leverkusen e bateu muito bem. E agora a gente vai ficar de olho no Lei goleado, mas essa ódio está um pouco espremida demais. Eu acho que ela deveria estar um pouquinho mais abaixo para a gente ficar tranquilo, porque o Bayer Leverkusen é um time que ataca muito no início do jogo e marcando o gol no começo do jogo pode prejudicar um pouco esse Lei. E o Colônia é um time que toma muitos gols, é um time que tem uma campanha muito ruim. Então é difícil você entrar no Lei goleada nesses casos. Vamos para o outro jogo, PSV e FireNord. PSV líder absoluto, acho que o time que mais deu green aqui no canal. Para quem acompanha sabe que o PSV, a gente vem de Lei, Lei adversários, e o PSV tem voado, mas o FireNord é o segundo colocado no Campeonato Holandês. Está fazendo frente lá com o PSV, mas não tem uma quantidade de pontos para deixar o PSV assustado. Pode ser um jogo difícil, eu vou de over 1,5 FT pelo fato de que o PSV vai jogar em casa e precisa consolidar esse título. Média de pontos do PSV jogando em casa 3, ou seja, o PSV sequer perdeu ponto dentro de casa. Então pode ser muito interessante esse Lei aqui, mas o FireNord não é um time bobo. Vamos agora, Campeonato Italiano, Napoli e Juventus. O Juventus vem como azarão aqui, né? Vem como azarão, mas muito pelo fato de ser um clássico o Napoli jogar em casa. Eu vou de Lei goleada a Napoli, não tem muito o que fazer. O Napoli não é um time que tem aplicado nem sofrido goleadas, Juventus também não. São dois times aqui com média de gols inferior a 3, com essência de variação relativamente baixa. Então, Lei goleada pode parecer bastante interessante, tá? Manchester City e Manchester United, não tem muito o que falar também. Manchester City vem numa race excelente, Manchester United é aquele time que ilude e depois perde. Aí quando você acha que não tá jogando nada, vai lá e ganha o jogo difícil. Então é complicado, é um time muito instável, né? Você vê até pelo coiscentro de variação aqui, muito próximo a 1, enquanto o Manchester City é um time mais estável. Ficar de olho na escalação, tá? O Manchester City sem o De Bruyne, o Foddy tá jogando muito bem. Mas se é um De Bruyne, é um time que não consegue criar tanto quanto cria com o De Bruyne em campo. Mas eu vou de Lei e Manchester United, acho uma odd aqui pornográfica pra ser um jogo clássico em inglês. Mas não tem muito o que falar, né? O Manchester City vem amassando, vem jogando muito bem. E não tem muito como você ficar de fora desse Lei e Manchester United. Vamos pro outro jogo aqui, Campeonato Turco. Outro clássico, né? Final de semana bem difícil aqui de selecionar os jogos. Então, Besiktas e Galatasaray, eu vou de over no 1.5 FT. Muito mais por conta do Galatasaray, que tá na liderança brigando com o Fenerbahçe. Galatasaray vai precisar tirar ponto nesse jogo. E o Besiktas jogando dentro de casa um pouco mais retrancado. Uma média de gols aqui abaixo de 3. Média de pontos aqui não muito boa. Galatasaray jogando fora de casa, tem uma média de pontos interessante. E eu vou no over no 1.5 FT, que eu quero buscar no live. É uma odd esmagada, mas nos primeiros 5, 6 minutos, ela já deve subir um pouco pra 1.30, 1.40, que já passa a ser interessante. Inter de Milão e Genoa vem amassando. Inter de Milão, assim, muita gente esquece. Mas Inter de Milão foi finalista da última Champions. Vem voando no Campeonato Italiano. Vencendo todo mundo. 10 vitórias nos últimos 10 jogos. Não tem muito como fugir. É lei Genoa e também lei 2x2, né? Genoa é um time que não vem jogando muito bem. Fora de casa, vem aqui, não toma muitas goleadas. O Inter de Milão tem aplicado muitas goleadas. Eu gostaria de ficar aqui no lei goleada, mas o Inter de Milão tá voando, goleou o Atalanta. Eu vou de lei Genoa e também lei 2x2, porque não é um time que toma muitos gols. Você vê, ambas marcam do Inter de Milão, 20% só. Então, assim, o lei 2x2 cabe muito bem aqui, tá? Sheffield United e Arsenal. Último jogo que a gente vai analisar aqui. Houve um e-mail, dois times que fazem e tomam muitos gols. E também lei 2x2, pelo fato de que o Arsenal vem aqui provavelmente mais dominante. O Sheffield é um time que mais toma do que faz, né? É um time que tem perdido muitos jogos. Então, o Arsenal abrindo o placar ou tendo dificuldade de marcar o primeiro gol, esse lei 2x2 aqui vai bater muito bem, tá bom? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Se quiser saber mais do nosso grupo aqui, receber todas essas informações na palma da sua mão, confere aqui nesse link abaixo. Forte abraço, até a próxima.